Fala Galdérias e Galdérias, como é que vocês estão? Tudo bem? Preparo de cauda aqui, 20 litros por hectare, aplicação na mandioca, né, pra controlar a renda da mandioca. Nós estamos utilizando aqui dois herbicidas com o drone. Nós já estamos com os Bigs SPI herbicida lá e aqui nós vamos colocar agora, começar a preparar a cauda. Essa cauda vai ficar aqui no indutor. Primeira coisa que a gente vai colocar os auxiliares de pulverização, pensando aqui em quebrar a tensão superficial, reduzir espuma, homogenizar melhor a cauda. Ele é um adjuvante que vai ser utilizado a dose de 100 ml por hectare. Depois nós vamos, checkmate e fluoxazina. Beleza, dois herbicidas e aqui, o que vocês vão conferir agora comigo aqui? Espuma e homogenização da cauda, preparo da cauda e resíduo. Vamos lá. Adicionando água limpa. Adicionando o adjuvante. Esse é o resultado, quando você trabalha, estrutura de produtos com intenso ativos corretos, para a dose certa. Você tem espuma, porque você está muito concentrado, você acabou de agitar demais, porém, ela vai reduzindo. Por causa do silicone que você tem dentro do adjuvante. E vocês podem ver que a padronização minha ainda só ficou muito boa. Nós estamos trabalhando com um produto, no caso, checkmate que é o glifosato, que ele é um SL e a fluoxazina, que é um SC. só para vocês entenderem. Música 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 Música